Vai tomar, que a festa vai deixar você louquinha Vai tomar, quer pensar, vai deixar você louquinha Vai tomar, quer pensar, vai deixar você louquinha Vai tomar, que a festa vai deixar você louquinha Vai tomar, que a festa vai deixar você louquinha Vai tomar, que a festa vai deixar você louquinha